Com certeza! Com certeza! Com certeza! Tá bem, vou ver! Sibir o seu marco, Sasha. Com certeza, 1 milho ex. Com certeza. Com certeza! Com certeza. Bom dia, o Márcio A transposição de 50 km era 1,01 ou 1,00 em 0.23 e 0.8. 2,01, e os aeros impostos de 0.26, A transposição de 0.25, 1,00 em 0.16, A CIDADE NO BRASIL 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 R$500,00 R$100,00 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.